e aí eu vou me arrepender mais bate mas não é o que vou lutar não 12 de justiça absoluto bate e eu sou vadiazinha vai proteger teu macho tá caralho agora vai ser a luta para cá acabou e aí 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 cara já tô até vendo vou ter que botar contra o Adão Negro Superman Mulher Maravilha e o Aquaman mano eu sou super a favor de matar um filho da puta mas o que o Superman faz não dá certo não tem que parar não faça isso você não vai querer seguir lá não seguirei ninguém você nunca entendeu somos um povo antigo com um senso tradicional de justiça ou seja mata que entra no caminho né tá aqui e a qual é sempre um filho da puta de vencedor E aí E aí e a seu corpo vai ficar dando com o vídeo A diferença aqui é 126 mil Se fosse o Brainiac não tinha caído Nossa, disse que ele estava com um gancho no meio do peito Nossa, nada a ver, acertei o botão errado Não serei seu aliado Deixa eu ver, acho que ele não tem nada Quadrado eu acho que é este Ih, carai, duas barras não Muita coisa Carai, não entendi por que você tacou o gancho pra cima do seu animal E está com a linha reta E aí é o mesmo especial do Aquaman também Não pode cair Respeita, fi No noite de trevas o Batman matou o Aquaman E ainda matou a Mera Matou todos os Atlantis Matou pra caralho Eita, só estou na cara, doido Batman sabia que o enganariam Temos de ir adiante É só soltar que ele morre, carai Não é escapador Quer dizer, na real não, né Ele tem gancho, carai Quer cair Que seja Ele é o Batman, carai Espeito Volte para Kandaki Atal, fique aqui e será acusado Você teria que me capturar Batman, e eu te subestimei pela última vez Para que que o Batman vença o Adão Negro, sozinho, no mano a mano Não, 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 não Boa, acho que é Caralho, faz? Meu Tomei Tomei Olha isso Apela pouco, né Fih O milagre, agora só falta mais dois Só mais dois A mulhergada e o Superman Eles estão me seguindo Leve-os para a caverna Ele sempre embarca no carro Direito no... No Gotham Knight Gotham Knight? É No Batman Gotham Knight Não, Arkham Knight Ih, carai Seria bom Seria bom se ele pegasse o Bat Dá uma facilitar todo mundo Sem dó nem piedade Facinho O Superman no mundo de Injustice Superman é o vilão Ela nos levou até ele Não foi à toa que você nos trouxe aqui Claro que não Eu avisei sobre a Diana Mas não acreditei que você ficaria contra mim Esta é a última vez, Bruce Sem mais segredos Nem planos Planos? Não fui eu que alimentei os piores medos de Klau Pra pacificar este mundo Kau precisou de aço Não compaixão Mas não trouxeram paz Vocês iniciaram uma guerra Não trouxeram paz Não trouxeram paz Caralho filha Que porra é essa? Ninguém bate ninguém E agora eu acho que eu venci É, agora eu venci Pronto, agora só falta uma filha da puta Lutar no mesmo lado Fez lembrar os velhos tempos Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim Lembra daquela noite Quando me contou que Lois estava grávida Você sabia Mesmo antes de eu falar Foi uma boa memória Eu sinto falta de como éramos Eu também Calma Chega Bruce Você não pode vencer Você sabe melhor do que ninguém Clark Eu nunca desisto Eu nunca desisto Valeu a pena Pelo menos assim eu conservo um pouco de HP Não sei que ele arranca no combo Mas Pelo menos eu conservo Mano, eu acho que eu morri mais nessas quatro lutas Do que eu morri no jogo inteiro Só vem por aí Vindo Só vem por aqui Só vem por aqui Não, caralho Não, porra! Saber que ele ia arrancar todo aquele HP num combo só. Aleluia! De novo essa conquista? Alguma coisa no Injustice. Ele está... Vai dormir um tempo. Desculpe, Gaara. Pelo quê? Não pude salvá-lo. Vai mandar ele para a Zona Fantasma agora. Gaara, é seguro agora. Mesmo sem meus poderes, a Zona Fantasma não vai me deter. Eu volto. Estaremos prontos. Eu gostaria... Éramos uma família, Gaara. Ainda somos. Espero que um dia você perceba isso. Você está bem? Não. Este símbolo deveria dar esperança às pessoas. Ele as fez temê-lo. O significado deste símbolo depende da pessoa que o usa. Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas. Nós as protegíamos. Simples assim. Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo. Bem-vindo ao Grupo de Confiança. É... Minha mão está doendo já. De Cobertura, o includero com o sul de Tração ao Castaço. Se inscreva no Follow square lo French. Não, não, não니dão queない. Até agora. Tchau, tchau.